Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Que dia é hoje, hein, meus amores? Vocês sabem dizer que dia é hoje? Hum, muito bem! Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio do ano de 2021. E hoje, né, crianças? Sexta-feira temos aulinha de empreendedorismo, né, meus amores? Na nossa última aula, assistimos a historinha da Dona Baratinha, não foi, crianças? Hum, vocês estão lembrados, hein, dessa historinha? O que foi que aconteceu? Como foi essa historinha? Dona Baratinha, ela tinha o quê? Um sonho, não é isso? Ah, muito bem! Essa historinha fala sobre uma baratinha, que ela tinha um grande sonho. Qual era o sonho dela? Ela queria muito casar, não é isso? Ah, e para esse sonho tornar realidade, ela traçou algumas metas e estratégias, não foi? Ah, muito bem, crianças! Assim como um bom empreendedor. Para um bom empreendedor, olha só, tornar o seu sonho em realidade, ele precisa traçar metas e estratégias, não é isso? Hum, ele precisa poupar, planejar, buscar informações e ser persistente, não é isso? Ah, muito bem! Assim como Dona Baratinha, também foi. Ela foi muito persistente, não foi? Por quê? Dona Baratinha, olha só, ela não conseguiu, ó, casar com o ratinho, não é isso? Com o seu ratão. Mas Dona Baratinha, ela desistiu? Não, ela não desistiu, não é isso? Ela continuou persistente, ela falou que não ia desistir do sonho dela, não é isso? Lembra como é que a Pró fala para vocês? Hum, como é que nós devemos sempre pensar? Eu posso, eu quero e eu consigo, não é isso? Ah, Dona Baratinha também pensava assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Foi, meus amores? Vamos realizar a correção das atividades no livro de oficina de negócios de vocês, na página 36, certo, meus amores? Essas atividades são todas relacionadas à história da Dona Baratinha, viu, meus amores? Então, vamos lá, rapidinho, ó, pego o livrinho de vocês, de oficina de negócios, abre na página 36, ó, e vamos realizar a nossa correção. Vamos lá, crianças? Vamos iniciar a nossa correção na página 36. Temos aqui um. A personagem Dona Baratinha tinha um sonho, assim como todo empreendedor deve ter o seu. Qual era o sonho de Dona Baratinha? Temos, amores. O sonho de Dona Baratinha era comprar uma casa? Era crianças. Ó, não, Pró. O sonho de Dona Baratinha era ir a uma loja e comprar um vestido? Era? Hein, meus amores? O sonho dela era comprar um vestido? Era? Não. Então, qual era o sonho de Dona Baratinha? Casasse, não é isso? Esse era o grande sonho de Dona Baratinha. Vamos agora para o 2. Observe os objetos e marque o que Dona Baratinha usou para guardar o dinheiro dela. Dona Baratinha... Vamos agora, crianças, para a questão 2. Observe os objetos e marque o que Dona Baratinha usou para guardar o dinheiro dela. Olha só, Dona Baratinha, ela fez o que com o dinheirinho? Ela poupou o seu dinheirinho. Assim, não é isso? Como todo empreendedor deve fazer para realizar o seu sonho. Devemos fazer o que? Poupar, não é isso? Mas, Dona Baratinha, ela poupou, ela guardou o seu dinheirinho aonde? Foi no cofrinho? Não. Foi em um banquinho? Foi? Quero ouvir vocês. Muito bem, não. Ela guardou o seu... Ela guardou o seu dinheirinho aonde, crianças? Ó, na caixinha. Muito bem, é vocês vão marcar o X na caixinha. Vamos agora para a questão 3. Você acha que se Dona Baratinha não tivesse economizado, ela poderia sonhar em se casar? Justifica sua resposta. Essa questão aqui, meus amores, ó, é uma questão com resposta pessoal. Cada criança vai escrever a sua opinião. Certo, meus amores? Na questão 4, temos aqui. Dona Baratinha desistiu de realizar o sonho dela? Hein? Ela desistiu? Depois que seu ratão morreu? Que ela não conseguiu se casar? Não, ela não desistiu, não é isso? Ah, muito bem. Dona Baratinha, ela foi, ó, persistente no seu sonho, não é isso? Muito bem. O que foi que Dona Baratinha sempre pensava? Eu quero, eu posso, eu consigo, não é, meus amores? Muito bem. E no 5, o que você diria, Dona Baratinha, para ela não desistir do seu sonho? Hein? Essa questão aqui é com resposta pessoal também. Cada criança vai escrever a sua resposta. Muito bem, meus amores. Ainda na página 36, temos aqui. Já aprendi. 1. Dona Baratinha gostava de tudo limpo e arrumado. Circula o que está fora do lugar nesta cena. Ah, o que é que está aqui? Olha só. Que cena é essa? Que imagem é essa? É de quê? É de um cômodo, de uma casa, não é isso? Que cômodo é esse? É o quarto? Não. É o banheiro? Não. É o que, crianças? Ah, é a sala. Olha só. É a sala da casa da Dona Baratinha. Viu? Mas o que é que está fora do lugar? Vamos observar? Temos aqui o quê? Uma almofada, não é isso? Essa almofada era para estar onde? Ó, no sofá, ó. Aí vocês vão circular a almofada. Temos aqui também, ó, a imagem de quê? De um vaso de planta no chão. Caiu e quebrou, não foi? Ô, olha só. Era para esse vaso estar onde, hein? Ou sobre o armário, não é isso? Ou, ó, no cantinho, ao lado, né? Para enfeitar a sala. Ele caiu, ó, está no chão quebrado. Vocês também vão circular o vaso de planta. Temos também aqui o quê? Um par de meias, não é isso? Um par de meias, olha só. Pode largar as meias assim? No chão, na sala, à toa, largado? Não, né? Então, ó, vocês também vão circular o par de meias. Certo, meus amores? Vamos agora para o dois. Desenhe e pinte como a baratinha ficou depois que se arrumou para o casamento. Olha só, vocês vão desenhar o vestido da dona baratinha. Olha só, não esqueça de colocar o laço no cabelo de dona baratinha, viu? Caprichem, viu, crianças? Eu tenho certeza que vocês capricharam. Vamos agora para o três. Procure no diagrama o nome dos pretendentes de dona baratinha. Vamos lá? Que palavrinha é essa? Vamos ler? Eu quero ouvir vocês. Muito bem, crianças. Olha só. Boi. Boi. Onde está o nome boi? Aqui. Vocês encontraram? Muito bem. Próximo nome do pretendente é? Vamos ler? Muito bem. Jumento. Ó, jumento. Olha só. Onde está o nome jumento? Aqui, professora. Bem no início do diagrama. Jumento. Ah, muito bem. E aqui, ó, temos o nome de quem? Vamos ler? Muito bem. Ratão. Onde está o nome ratão? Aqui, pró. Ratão. Muito bem, meus amores.